Música Povo abençoado, nós vimos muito claramente aqui que o Senhor está dizendo que o Espírito Santo é muito central especialmente nestes últimos dias que o papel dele é muito central na igreja e especialmente nestes últimos dias Então, o outro papel do Espírito Santo que eu quero explorar hoje com vocês enquanto o Senhor possibilita esta conversa está no livro de Tiago capítulo 1 versículo 14 onde ele diz mas cada pessoa é tentada quando eles são arrastados pelas suas próprias cobiças e seduzidos e para enfatizar este ponto muito importante para vocês eu estou lendo o livro de Mateus capítulo 4 e ele diz o seguinte Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Diabo E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome Então, o tentador aproximando-se dele disse Se tu és o Filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães Jesus respondeu E respondeu Jesus Está escrito Não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca do Senhor Então, o Diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo Se tu és o Filho de Deus Ele disse Atira-te abaixo porque está escrito Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares para não tropeçares na alguma pedra E respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Versículo 8 Então, o Diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles Versículo 9 do livro de Mateus capítulo 4 Ele diz E lhe disse Tudo isto te darei se prostrando-se me adorares Versículo 10 Ele diz Então, Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás Porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus E somente a ele E somente a ele darás culto Com isto o Diabo o deixou E eis que vieram anjos Por que eu li estes versículos para vocês enquanto nós estamos examinando o papel do Espírito Santo? Povo abençoado O Espírito Santo é aquele que ajuda a igreja Ele ajuda a igreja Ele capacita a igreja a vencer o pecado e Satanás E é por isso que quando a igreja não é espiritual Então você se depara com esta situação Onde a igreja de Cristo não é espiritual Ela está em pecado Prisioneira do pecado E literalmente chafurdando no pecado Novamente O Espírito Santo é aquele que capacita a igreja para ser capaz de vencer o pecado Sem o Espírito Santo A igreja não pode vencer o pecado E é por isso que será muito importante Se a igreja vai combater o pecado O pecado que agora causou tanta apostasia E fez com que a igreja quase esquecesse da sua herança no céu E focasse naquilo que é terreno Se esta geração de cristãos quiser ser bem sucedida no combate ao pecado Combater o pecado e vencer e levantar-se vitoriosa Então eles realmente vão ter que depender do Espírito Santo Então o Espírito Santo é aquele que traz poder para vencer o pecado e Satanás na igreja Então este é um outro papel muito central do Espírito Santo na igreja Na vida da igreja deste tempo presente Na vida do crente deste tempo presente O livro do Salmos 119 versículo 9 Salmos 119 versículo 9 Salmos 119 no versículo 9 ele diz De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho vivendo-o de acordo com a tua palavra O Espírito Santo O Espírito Santo No versículo 10 ele diz De todo o coração eu te busquei não me deixes fugir dos teus mandamentos escondi escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti A razão pela qual eu li o Salmo 19 versículo 9 é porque o Espírito Santo também instrui a igreja na justiça para certificar-se de que ela esteja desperta de que ela esteja totalmente vivificada para o fato de que ela tem que ficar longe de tudo que é pecado e apostasia de que ela tem que andar no caminho rígido no caminho estreito da justiça como que um jovem pode permanecer no caminho da pureza e então ele diz vivendo de acordo com a tua palavra eu te busco de todo o meu coração e não me deixe por favor não me deixe desviar dos teus mandamentos porque eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti então o Espírito Santo é muito poderoso porque ele de fato instrui a igreja na justiça é a mesma coisa que nós vimos quando nós lemos segunda Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 que ele instrui a igreja ele instrui o crente na justiça o Espírito o Espírito o Espírito Santo em João capítulo 17 versículo 3 o Espírito Santo revela a verdade João capítulo 17 versículo 3 agora esta é a vida eterna que eles te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste agora o Espírito Santo é o revelador é o que revela então o Espírito Santo vem para a igreja vem para a vida do crente cristão para revelar Deus e o seu Cristo quão maravilhoso em outras palavras ele vem para revelar a verdade que somente Jeová é Deus e revelar e revelar o seu Cristo nosso salvador uma vez que ele revela esta verdade um outro papel que ele tem a partir deste ponto em diante ele então agora abre para a igreja o entendimento a respeito desta verdade além de revelar a verdade ele então vem agora e abre revela para a igreja o entendimento desta verdade o entendimento que envolve esta verdade em outras palavras os requisitos desta verdade e então depois disso o Espírito Santo então ajuda a igreja ele assiste a igreja ele ajuda a igreja agora com esta verdade bíblica ele ajuda a igreja determinar estabelecer um relacionamento bem sucedido com Deus ele agora ajuda a igreja com esta verdade agora de que Jeová é Deus adora-o de que Cristo Jesus o seu filho o Messias o Redentor o Salvador adora-o então com esta verdade e com este conhecimento ele ainda vem para ajudar a igreja é ele quem determina qual bem sucedido será o relacionamento entre a igreja e Deus você tem que recebê-lo para poder conseguir ter um relacionamento bem sucedido com Deus para você poder se relacionar bem com Deus você precisa do Espírito Santo não é de se admirar que esta geração para a qual o Senhor nos enviou não tem tido um relacionamento bem sucedido com Deus porque eles descartaram o Espírito Santo colocaram ele na prateleira eles o deixaram de lado eles não sabiam como falar com ele eles nem sequer podiam adorá-lo em Lucas capítulo 6 47 a 49 o Espírito Santo então vai te ajudar o crente a igreja a estabelecer um firme um firme fundamento espiritual para a sua salvação cristã firme somente o Espírito Santo pode te ajudar a estabelecer o fundamento da sua vida da sua salvação na rocha a rocha que é o Deus Todo-Poderoso somente o Espírito Santo pode agora te prender te fixar pode estabelecer o fundamento da sua salvação como firme imutável sólido substancial permanente seguro sobre a rocha um fundamento que não pode ser derrubado pelos falsos mestres que vocês veem hoje em toda a TV e em todo lugar um fundamento que estará fundamentado na doutrina pura do arrependimento da santidade e da justiça um fundamento que estará alicerçado e arraigado na pura revelação de Deus pelo próprio Espírito Santo um fundamento espiritual um fundamento que estará arraigado na doutrina da vida eterna na eleição eterna dos santos o Espírito Santo depois de fazer isto também levantará bandeiras vermelhas para os cristãos para a igreja ele ensina para a igreja o custo da desobediência o preço da desobediência o Espírito Santo vai ensinar para a igreja a respeito da desobediência o preço o custo da desobediência ele vai dizer não faça isso não toque nisto nem tente as coisas que quando você fizer você não verá o reino de Deus ele diz aqui Salmo 139,23 Salmo 139,23 Sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos aflitos veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno então ele sempre vai te dizer o custo o preço da desobediência ele vai sondar o teu coração e ele vai levantar uma bandeira vermelha e dizer não toque nisto você perderá a vida eterna o Espírito Santo de Deus ele guia a igreja a verdade ele garante e sela a igreja para a vida eterna no céu ele conduz os passos da igreja então você anda nas pegadas de Jesus no caminho do Senhor ele capacita a evangelizar é isto que eu quero olhar um pouco o Espírito Santo capacita para evangelismo o livro de Lucas povo abençoado o livro de Lucas capítulo 22 como que o Espírito Santo dá poder para evangelizar o livro de Lucas capítulo 22 versículos de 54 a 62 ele diz então prendendo-o o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote Pedro o seguia de longe e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram Pedro sentou-se entre eles versículo 56 do livro de Lucas 22 uma criada viu-o sentado lá perto do fogo fitando-o ela disse este homem também estava com ele mas Pedro negando disse mulher não o conheço Pedro negou Jesus aqui versículo 58 um pouco mais tarde vendo o outro disse você também é um deles homem eu não sou Pedro respondeu por volta de uma hora mais tarde outro afirmava dizendo também este verdadeiramente estava com ele porque ele é um galileu e Pedro respondeu homem não sei do que você está falando e estando ele ainda a falar o galo cantou e então voltando-se o senhor fixou os olhos em Pedro então Pedro lembrou-se da palavra do senhor que ele havia dito para ele antes que o galo cante três vezes você me desonrará me negará três vezes e ele saiu triste e chorou amargamente então agora vamos para o livro de atos capítulo dois agora quando o Espírito Santo desce versículo um atos dois versículo um quando o dia de Pentecostes veio eles estavam todos reunidos em um lugar é claro eles estavam com medo de ser mortos quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceu algo como línguas de fogo distribuídas entre eles que veio e pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem versículo 5 ora estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu versículo 6 quando porém se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade porque cada um ouvia os falar na sua própria língua versículo 7 totalmente atônitos eles se admiravam dizendo estes que estão falando porventura são galileus como então nós os ouvimos falar cada um é nossa própria língua materna então ele continua versículo 14 então Pedro levantou-se com os onze e erguendo a voz falou com a multidão nestes termos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras versículo 15 de atos capítulo 2 estes homens não estão embriagados como vocês pensam é apenas nove da manhã não isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel que acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão e até sobre sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e então ele vai para o versículo 22 varões israelitas pedro pedro está falando com eles no discurso inaugural ouçam estas palavras Jesus o nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabéis este homem foi entregue a vocês pelo determinado designio e presciência de Deus e vocês por mãos de iníquos o mataram pregando o na cruz porém Deus o ressuscitou rompendo os grilhões da morte porque era impossível que a morte o retivesse David disse I saw the Lord always before me because he is at my right hand I will not be shaken porque David diz a respeito dele diante de mim via sempre o Senhor porque está a minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exulta Pedro continua no versículo 29 irmãos permita-me dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até este dia e Pedro continuou e continuou falando para agora proclamar Cristo Jesus porque porque o Espírito Santo tinha vindo sobre ele ele negou Jesus ele fugiu ele disse vocês estão loucos eu não conheço este homem e eles disseram não você é um deles você é um dos galileus e ele fugiu e disse não eu não sei do que vocês estão falando vocês estão loucos ele negou Jesus mas quando o Espírito Santo veio sobre eles em Pentecostes a coragem eles deram um passo a frente e proclamaram Cristo Jesus quão poderoso então o Espírito Santo ele vem povo abençoado ele vem ele vem para capacitar a igreja para levantar e proclamar o Messias proclamar o Evangelho sem ele você não pode ele dá a igreja poder para evangelizar atos capítulo 4 versículos 5 e 6 ele diz no dia seguinte as autoridades os anciãos e os doutores da lei reuniram-se em Jerusalém Anás Anás o sumo sacerdote estava lá e também Caifás João Alexandre e também Caifás João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote eles trouxeram Pedro e João diante deles e começaram a questioná-los com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto então Pedro cheio do Espírito Santo olha isto cheio do Espírito Santo então Pedro cheio do Espírito Santo disse para eles autoridades e anciãos do povo visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado então conhecem isto hoje você e todas as pessoas de Israel então tomai conhecimento hoje vós e todo o povo de Israel que é em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim em seu nome é que este está curado perante vós Jesus é a pedra que que vocês construtores rejeitaram o qual se tornou a pedra angular e não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro homem dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos somente o nome de Jesus quando eles viram a coragem de Pedro e João então eles entenderam que eles eram homens iletrados e incultos e eles ficaram tão admirados e eles reconheceram que estes homens tinham estado com Jesus olha isto agora o Espírito santo é aquele que dá coragem para a igreja para proclamar o nome de Jesus para fazer o ministério do Senhor para evangelizar o Senhor para evangelizar o Evangelho o Espírito Santo também dá dons espirituais para a igreja em Mateus 25 versículos de 1 a 13 as virgens sábias e as tolas o Espírito Santo é aquele que diferencia a igreja santa de Deus da fraude da falsa da fraudulenta da mentira da apostasia engano e fraude fraude Mateus 25 e Apocalipse 6 de 5 a 6 ele diz e quando você ver o óleo e o vinho não destrua esta é a minha noiva povo abençoado esta conversa sobre o Espírito Santo é um tema inesgotável e eu poderia continuar e continuar e continuar que o Senhor os abençoe deixe-me conduzir todos vocês para o Senhor diga poderoso Jesus eu me arrependo neste dia e abandono todo o pecado eu ouvi sobre a importância e da gravidade e da relevância e da absoluta necessidade do Espírito Santo na minha caminhada cristã e eu te recebo Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador hoje por favor perdoa os meus pecados e encha-me com o Espírito Santo para que eu possa ser purificado para que eu agora possa ter uma vida espiritual viver em santidade e ser justo para que eu seja um ser totalmente espiritual para que eu possa ser um eleito de Deus e herdar o glorioso reino de Deus no poderoso nome de Jesus hoje eu nasci de novo que o Senhor os abençoe tada tada lachem tada shalom tada halle rim baruch asheu o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto